E aí galera, Toygamer, mais uma vez na área, fama aí de Mu Miracle 1 Action Time, beleza? Finalmente consegui gravar o Dev Square desse jogo, mano, consegui fazer ele hoje exatamente entre 11 e 11h30 da manhã, né? Então, eu tava errando o horário, eu pensei que era só final de semana, mas eu acho que é diário, né? E tem o horário certinho pra tá fazendo. Vou mostrar pra vocês aí a minha evolução, né? Como eu falei em cima, aqui a gente usa 3 sets ao mesmo tempo, 3 tipos de arma e 2 asas ao mesmo tempo, tá certo? E eu já tô com o set que vai ser o próximo aí, eu tô com o Dragon, né? Mas o próximo set aí que eu vou usar vai ser o Black Dragon e com o Sword Destruction, né? Já tô com o set e as armas aí, só esperando o level 280. O Blood Cast dele, já mostrei aqui pra vocês como é, né? É bem fiel ao Mu de PC, né? Que você vai ganhar no final é a Breze e o Caos, né? Basicamente você mata os monstros aqui embaixo, quebra o portão, quebra a estátua de cristal lá. Ela vai dar o item Arcangel, né? Você não pode dizer se é Arcangel, é só um item de Quest, né? E o diferencial aqui em relação ao de PC é que ele vai deixar um boss aí pra você tá matando no final. Que isso aí não existe no Mu de PC, tá certo? No Mu de PC você só quebra a estátua lá, pega o item Arcangel e é só devolver que você encerra o Blood Cast no tempo que tiver. É, aqui eles inventaram de botar um monstro lá que é um trabalho danado. Ela tá quebrando já o cristal. O BKzinho já tá bem forte, já tá batendo legalzinho. Você vê que o BK desse Mu... Ó, o Itarcanja lá. O BK desse Mu aqui, né? Após uns seis ataques seguidos aí, ele faz o combo por ele mesmo, ó lá. Ele dá um ataque adicional bacana. Gostei muito. O Mu Origem podia tentar copiar alguma coisa parecida disso aí pro BK lá. Apesar que o BK do Mu Origem já é muito forte, né? Olha, ele vai devolver o item Arcangel pro Guardião e vai ganhar as joias. Só ganhou o Bless porque eu dei Rank B, mano. Tamo matando alguns Boys aí de mapa. Matar um Fênixzinho aí. Ganha a Rose, ganha bastante coisa. Esse Mu aqui dá pra ganhar. Lembrando que o Rose é a moeda do Leilão. Aqui a gente tá matando o Magozinho. Já tamo ficando forte, galera. Tamo botando a galera pra descer. Mais um duelozinho aí, BK contra BK. Tamo ficando bom, mano. Tamo ficando bom. Bom, finalmente agora o Dev Square. O Dev Square também foi bem fiel ao Mu de PC, galera. Eu pensei que ia aparecer algum Boys, né? Tipo Mu Origem, mas não ocorre. É basicamente você entrar e ficar matando o bicho lá infinitamente. Tá certo? Você pode tá comprando o Buffzinho ali e deixar o pau quebrando aí, tá ligado? Dá bastante XP, né? E eu acredito que deve ser todos os dias. Ó, tamo comprando a XP. Se dá pra comprar o XP, ó. Tá comprando um Buff, né? Eu acredito que dá pra fazer aí todos os dias. Amanhã eu vou testar de novo, né? Apesar que amanhã é sábado. Vou mostrar um pouquinho das armaduras aí, ó. Já tô com a... Eu, no final do dia hoje, eu comprei a outra Dolby Blaze que tava faltando. O outro set ali tá faltando só a Pants roxa. Esse aqui tá faltando só o Armor da Plate roxa. Lembrando que o item roxo aqui é o item Ancient, ó. A asa lá. Level 2, ó. A asa level 1 aí também. A asa level 1 já tá roxinha. Tô mostrando pra vocês aí também os itens Dragon. Black Dragon, na verdade, né? É muito bonito o set, galera. Eu tirei o áudio aí do jogo porque o gravador do Xiaomi tá dando alguns problemas no áudio, mano. Na hora de gravar. Mas, basicamente, o DevSquare é só isso aí, galera. Valeu, valeu, valeu. Salve pra todo mundo que ficou até aqui agora no vídeo. O vídeo é bem curtinho. Compartilha aí com todo mundo. Eu acredito que seja conteúdo exclusivo, galera. Muita gente já gravou o Mu Arcanjo. Mas esse Mu aqui, em específico, tem o Dark Lord. Não chegou ainda nem no Ceia, mano. Nem chegou no Ceia. Você pode ver que tá Xing Ling 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 Stiling. Mas estamos jogando. Outro diferencial desse Mu aqui é que ele tem o CS igualzinho ao Mu de PC. É uma coisa que me fez ficar jogando um pouco mais esse Mu aqui também. Inicialmente eu não tinha gostado dele. Mas, porra, mano. Só de ter aquele CS, aquela nostalgia, né? Que, se eu não me engano, era todo sábado no Mu de PC, mano. Que tinha toda a sua guild. Todo mundo conhecia todo mundo. Tinha um chat bacana. Tinha o Mu de PC original, né? O Mu online, né? Tinha um sistema de comércio muito top. Que só você tá ali trocando itens, vendendo, pegando joias. É... Você podia competir com os caras pay to win, tá ligado? Então, porra, mano. E só essa possibilidade aí era uma coisa que me fez jogar. E pra quem não sabe, eu joguei o Mu de PC oficial. O mais difícil, né? De todos. Que é o originalzão. Chamado Mu online global, né? Joguei por cerca aí de 10 anos, galera. Então, não foi pouca coisa, não, mano. Mas é isso aí. Valeu, valeu, valeu. Em breve tem mais vídeos. Curtou o canal da Lio Montagil. Ela me trollou no canal dela. Depois passa lá, hein? Pabeça trollagem aí. Fui! Tchau! Obrigado.